Música Sou o deputado federal Hugo Leal, autor da Lei Seca. Nesses mais de 10 anos de mandato, conquistei mais de 30 milhões de reais em recursos para o município de Petrópolis. Não tem dúvida que uma das principais atividades do município é a área de turismo. E ela não foi esquecida. Nós trouxemos recursos para a revitalização de pontos turísticos da cidade, como o Trono de Fátima e a Praça da Liberdade. Além de aplicar também recursos em outras praças do município. E também temos como referência o trabalho que está sendo desenvolvido em parte de exposição com o Centro de Exposição para Produtos Locais e Artesanais. É importante valorizar a nossa produção e que ela seja também colocada à disposição dos nossos turistas. Aplicar recursos na área de turismo significa desenvolvimento econômico e emprego. Conto mais uma vez com Petrópolis e Petrópolis com certeza pode contar comigo. Deputado Federal Hugo Leal, 5510. Música